Olha gente, que coisa mais linda, olha a quantidade que rendeu que era comida que ia por o lixo Olha pessoal, que coisa mais linda que está esta carne de casca de banana com purezinho de batata Oi querida, meu nome é Luísa Junqueira, esse aqui é o maravilhoso canal Tá Querida E hoje eu vim fazer uma carne de casca de banana, menina Vim fazer um almoço na verdade, almoço honestão E aí que faz dois dias que eu comprei um monte de banana e aí tá calor pra caramba E eu tô tipo assim, gente, se eu não dar um jeito nessas bananas vai perder muito rápido Então o que eu vou fazer? Vou tirar a casca de todas, picar elas pra congelar e aí fazer sorvetinho Porque tá calorão, menina, sorvetinho de banana já fez? Você pega a banana congelada, bate e tempera o que você quiser, chocolate, açúcar, canela, sei lá Faz um sorvetão, é uma delícia Aí eu vou fazer isso, vou aproveitar e pegar as cascas da banana e fazer um refogadão Que as pessoas chamam de carne louca de casca de banana ou casca louca Não joga fora a casca da banana Então assim, menina, 10 e 10 essa receitinha aqui, ó Em tempos de inflação, de recessão econômica, ó Hum, que delícia Então, vem, eu vou ensinar a fazer essa carne de casca de banana Essa daqui é a bacia dos legumes que estavam lá na geladeira da feira passada pra perder Então tem aqui, ó, três batatas Já aproveita e já faz logo um purê, um pirê Você fala pirê ou purê? Deixa aí pra mim nos comentários Aí já tem aquele, um gelózinho só sobrou esse, coitado Aí já põe lá na casca de banana pra dar um margor, uma coisa assim, gourmet E tem esse limãozinho aqui que eu vou ver se ele tem caldo, alguma coisa E põe na casca também Aí é uma dica boa, pegar os legumes que estão pra perder Põe tudo no mesmo lugar, daí você tira a bacia Você olha e fala assim, é, o que eu posso fazer com isso aqui? E aí você inventa uns pratos, eles criam uns negócios Bom, legal, as bananas são de dois dias Mas elas ainda não tão super maduronas não E é assim que é o ideal Não é bom ela tá já muito madurona não É bom ela tá um pouco ainda não muito madura Então se você for essa pessoa que curte ter umas bananas pra congelar No dia que você congelar as bananas Você já faz a refogadão da casca E já deixa prontinho na geladeira pra rechear, passar pontãozinho Ó, eu vou fazer aqui com sete bananas Vou tentar descascar ela De modo que eu não detone tanta casca, sabe? Deixa a casca assim mais inteira O cabinho, o cabeçotinho e o botãozinho da banana Eu ouvi dizer que se você deixa no sol E depois dá uma triturada neles Eles são ótimos pra pôr na planta Pra dar uma protegida na sua planta Pra virar ali um substrato com potássio É bem legal pras plantas, a planta gosta Aí a banana, eu vou só dar uma picadinha assim Vou colocar aqui num potinho de sorvete E aí quando eu abrir minha geladeira Eu vou ver o pote de sorvete Vou achar que tem sorvete Eu vou abrir Lembra, não tem sorvete Tem banana congelada Que dá pra fazer sorvete também É bem melhor do que você achar que é sorvete Isso é feijão Se bem que feijão também é uma maravilha Aí ó, isso aqui ó Freeze Aí ó, estou com as cascas belíssimas aqui Vou tirar só esses negocinhos, os cabeçotes Então eu vi as pessoas dando uma tiradinha Dessa partinha branca aqui Porque ela ainda tem muito gosto de banana Da fruta da banana E aí acaba que no final fica com um pouquinho de gosto de banana Mas não muito, entendeu? Tira só assim Só o grosso Pra não ficar com muito gosto de banana Carne final Eu acho super que deve dar pra comer isso aqui Fazer uma pastinha Ou sobremesinha Ou só uma, sei lá Fazer assim ó Chama de beijinho de banana e come, entendeu? Hum, um gosto de casca de banana É muito destringente Ele dá um... É uma radia na boca de leve Aí depois você vai vir com um garfinho E dá uma desfiada Você pode também picar na faca Picadinho Mas eu acho que pra ficar com a textura da carne louca Fica legal desfiadinha E não acho que ficou muito bom Essa desfiada na verdade Ai gente, eu não gostei no garfo não Vou fazer na faca mesmo Não consegui desfiar direito no garfo Vou desfiar assim na faca Aí eu já consigo tirar O tamanho que eu quero também Aí ó Vou picar de comprido assim Ó, e já tá toda picadinha Ela vai dando uma escurecidinha mesmo Que eu acho que vai dando uma oxidada Agora eu vou colocar... Espera aí, vai, cadê? Vou colocar em um recipiente Aí eu vou cobrir de água E aí eu vou colocar vinagre equivalente Que é umas 3 colheres de sopa De zoião aqui E vou deixar ela aqui Picar de molho uns minutinhos Uns 20 minutinhos Porque eu ouvi dizer na internet Que essa demolhada com vinagre Ajuda a não ficar tão adstringente A casca da banana Que dá aquela amarrada na boca Então eu vou deixar um tempinho aqui Enquanto isso eu vou colocar As batatas pra cozinha Batata doce Hum, a batata doce, menina Eu tava achando que era a batata asterix A mordida que eu dei Ah, vai ser um purê Meio batata doce Meio batata inglesa Aqui ó Aí eu descasso depois Vou pôr pra cozinha agora Menina, eu achei mais duas cascas de banana Que eu esqueci Que eu tinha deixado guardada nos potes Das bananas que eu comi Vou fazer o procedimento Pular de molho também Então vai ter mais duas cascas de banana Então vão ser nove cascas de banana No meu refogado de banana Daí você vê aí a quantidade de banana Que você tem Pra fazer o seu refogado de banana Daí agora Eu vou picar uns legumes Pra fazer uma base de um refogadão Assim, bem show de bola Aquele refogadão, sabe assim? Então eu vou usar Duas cebolas Vou usar duas Porque é pequenininha Três tomates Tô usando três Porque um monte de gente usa molho de tomate Mas eu não vou usar molho de tomate Então vou pôr três tomates Se eu picar de mais tomate Depois eu ponho até mais tomate Alho Alho porol Vou colocar só nas folhinhas Só pra dar um charme Cenoura E altos temperinhos Daí a senhora põe aí o temperinho Que a senhora quiser Então ó Eu vou picar a cebola Maiorzinha Eu quero picar ela tipo de Como se fosse fazer um bife acebolado Pra ela ficar com uns pedacinhos maiores E mais crocantes Mais compridinha E eu tô tentando fazer a meia lua Do jeito que eu sei fazer a meia lua É isso É isso eu tava destacada Pra esse pedaço muito grande Mais inteirões assim Não quero que a cebola suma não Não quero que a cebola esteja presente na boca Sabe assim Três dentinhos de alho Eu ando econômica no alho né pessoal Parei de colocar aquela quantidade absurda Que eu ponho de alho Não sei porquê também Aí o alho eu vou picar Pequenininho Mas não tão pequenininho Aí vou pôr também tomate Tiro as partes meio Pôr tomate E aí o tomate eu vou picar Em cubinhos mesmo Dá um joinha nesse vídeo menina Que me ajuda tanto Faz esse favorzão aí pra mim Aí a cenoura Eu vou cortar em cubinhos Bem pequenininhos O máximo pequenininho que eu conseguir Aí por último Eu vou tirar só um pouquinho Das folhas do alho poró Porque tem aqui também Entendeu? Pronto E as folhas do alho poró Também tem gente que tem mania De achar que não pode comer Aí já junta com a casca da banana Eles se entendem Entendeu? Eles passam pelo mesmo drama de vida Aí eu vou cortar fininho assim De confidinho Olha que luxo essa base de refogado Cebola O alho perdeu Junto com o tomate Mais tomate Cenoura Alho poró Vê se não vai ficar de liça Então eu vou pegar aquela frij Já colocar aqui pra esquentar Batadinha tá ali cozinhando Boa caprichar no azeite Porque não tem gordura nessa receita Não tem carne né Carne animal Mas vou começar colocando a cebola Pra dar uma caramelizadinha Será que a gente consegue? Olha aí já passou um tempinho aqui Deixei a cebola paradinha Ela já deu uma tostadinha de leve Já vou pôr as outras coisas Tomate com alho E a cenoura também Isso aqui tá no fogo mais alto possível Tá gente? Porque a ideia é deixar isso aqui E dar uma tostadinha Deixar isso aqui paradinho uns minutinhos Pra dar uma tostadinha embaixo Menina que eu quase esqueci do giló Preciso usar esse giló Pra dar só um amarguinho assim Quantas coisas estão lá fazendo Vou bater bem rapidão aqui Um suco de maracujá Ai almoço com sucão é chique demais né Nossa que maracujá recheado Menina E como eu vou fazer um molhão refogadão Eu quero que ele fique saboroso É tempo de fogo viu Isso aí é tempo de fogo Então é deixar o fogo Vai fazendo sucão Vai lavando a louça Vai passando pano Será que eu ponho uma Uma vodquinha aqui Só um pouquinho gente Hoje é sábado Ai Olha já passou um tempinho aqui Uns minutinhos ele já deu uma murchadinha Toda uma pegadinha no fundo Que eu gosto Pra fazer molho de tomate Eu acho que fica uma delícia Vou colocar o gilózinho Vou colocar um salzinho Olha um pouquinho de shoyu Porque é de lei aqui nas minhas comidas Não tem jeito Vou colocar também umas pitadinhas De tempero baiano Que eu gosto Já dá uma pimentinha E vou pôr também Uma pitadinha de garamassala Que é tipo um curry assim Que eu acho que combina Com a casca de banana Ai já vou acabar com esse resto de pápica Que tem aqui em casa E vou deixar isso aqui E assim ainda mais tempo paradinho O fogo ainda alto Mas agora que ele já deu uma secada Eu vou ficar de olho Vou mexer de tempos em tempos Porque a ideia é ele dar aquela pegadinha No fundo gostosa Aí olha Eu acho que as batatas já estão boas Vou deixar elas dar uma esfriada Pra eu descascar também com a mão Olha se você ainda não se inscreveu nesse canal Eu sinceramente acho que você está perdendo tempo Porque você podia estar inscrita Reativar o sininho Recebendo as notificações Todos sábados 11 Um vídeo de receitinha gostosinha Baratinha Tá? Encher a barriguinha Ó gente Já passou um tempinho Ele pega no fundo Lança assim Começa a sentir cheirinho De que ele está pegando no fundo Vem e dá uma mexidona Dá uma desgrudada no fundo Com o líquido que ainda tem aqui E aí organiza de novo Pra ele pegar mais um pouquinho no fundo Porque isso dá um monte de sabor Mas assim Já está bom Já pegou no fundo algumas vezes Já fiz isso algumas vezes Aí agora eu vou jogar o alho poró Que eu não tinha jogado até agora E aí vou deixar ele dar uma murchadinha aqui também Antes de colocar as bananas Só vou pôr um pouquinho de água Só pra isso aqui ficar mais molhudinho Olha que lindeza que está ficando Este refogado Pensa o sabor Aí ó As batatas já deram uma esfriadinha Vou dar uma descascadinha nelas Aqui com uma faquinha Aí vai descascando Do jeito que der pra descascar Daí o refogado ele já está quase bom Vou pegar as bananas As cascas de banana Ficar de molho Dar uma escolhida Vou dar uma lavada aqui Só pra tirar o excesso do vinagre E agora eu vou jogar aqui Estou achando que foi casca demais Pra quantidade de refogado que eu fiz Ah, fica bom Já vou pôr aqui uma água Criar um molhinho aqui Na semana passada eu fiz um seitan Daí eu fiz um caldão de legumes Sobrou e eu engrossei com amido Ficou isso aqui Parece meio estranho Mas está saboroso E aí ele derrete Depois que põe no calor Então eu vou pôr umas duas colheres aqui Pra ajudar a dar uma agregada no molho Isso aqui é caldo de legumes Nada mais do que caldo de legumes Engrossado com amido Aí só pra avisar que eu gravei o vídeo do seitan Tem três dias, tá pessoal? Porque vai passar uma semana depois Mas assim, só tem três dias que está na geladeira Está de boa Está bem de boa Olha, vou colocar um pouquinho de tomate Molho de tomate pronto Desses de mercado mesmo Só pra agregar na molhosidade aqui Ai, mas está bonito, hein? Aí vou deixar isso aqui uns minutinhos Cozinhando a casca da banana E já já eu provo Pra ver se precisa de mais algum tempero Deixar aqui mais uns minutinhos Aí enquanto isso eu vou terminar de fazer o purê Já descasquei as batatas Agora vou dar aquela amassadinha Com garfinho Aí vou pegar a panelinha Para eu cozinhar as batatas Vou colocar o azeite Dá aquela caprichada também Eu estou fazendo purê com batata doce E essa carne de banana A última vez que eu fiz A carne de casca de banana Ela fica um leve lá longe Um adocicadinho assim Talvez fique um pouco doce com doce Não sei Mas eu vou caprichar no alho aqui, ó Três dentão de alho bem picadinho Já põe aqui para o purê Ó, deixar um tempinho ele dar uma fritadinha aqui Vou jogar um salzinho Antes mesmo de ficar muito dourado Já vou pôr a batata amassadinha E eu vou colocar aqui um pouquinho de água Não é a água do cozimento da batata Seria ideal que fosse Mas eu não guardei Então só estou pondo a água aqui da vasilha Vou colocar aqui também Um pouquinho de levedura nutricional Dar um gostinho de queijo para as coisas Que purezele Bem lindinho Aí agora eu vou dar uma provadinha Tanto no purê quanto na casca Para ver se está faltando tempero Está só entrovoando Acho bonito quando isso acontece Está parecendo comida de restaurante por quilo? Está top Deixa eu provar como está a carne Está gostosinho Está muito gostosinho Eu vou colocar pimenta Vou colocar esse aqui mesmo Um molhinho de pimenta É o classicão de restaurante Vou colocar mais um pouquinho de shoyu Eu vou colocar um pouquinho de ketchup Que eu achei que no final não ficou nada adocicado Nadinha Nadinha mesmo E aí eu acho que o giló deu um amarguinho Então eu vou colocar um pouquinho de ketchup Só um pouquinho Que lindo que tem isso aqui Ai gente eu não gosto que a gente joga fora Assim eu não sei se tem proteína na verdade Não sei se dá para substituir uma carne na refeição Porque não tem proteína Mas assim já comi dois ovos hoje de manhã Me conta aí nos comentários se você soubesse Isso aqui tem proteína Se é mais só fibra mesmo Se for só fibra Isso aqui deve fazer cocô bonito Isso aqui hein Ai está perfeito Vamos ali em inglês Só um pouquinho Você só vai usar a graça Está pronto Vou montar aquele pratinho Charmoso Olha gente Que coisa mais linda Olha a quantidade Que rendeu Que era comida que ia por o lixo Olha que lindeza Que está essa carne de casca de banana Casca louca isso aqui hein Comer com pãozinho Pelo amor de Deus Olha pessoal Que coisa mais linda Que está Esta carne de casca de banana Com um purezinho de batata Vegano Delicioso Dá para chamar também de ragu Se você quiser Ragu de carne de casca de banana Dá para chamar de casca louca Pensa o sabor menina Olha gente Que prato mais lindo Que coisa mais linda Que coisa que ficou isso aqui Carne de casca de banana Quando você diria Que benção Que é tipo assim Descobrir essas possibilidades De comida que a gente ia jogar no lixo E agora a gente vai fazer Uma comidinha gostosinha Para comer Para dar aquela forrada na barriga Sabe Para dar aquela temperada na tapioca Olha que delícia Ai gente Está muito bom Muito bom Muito bom Olha como ficou isso aqui Porque eu deixei a cebola mais puxa A casca ficou puxa também Está super bem temperadinho Super bem purezinho Agregou Deu um complemento Maravilhoso Não fica doce a casca de banana Nem um pouco Não fica com gosto de banana também Ela fica só com uma textura assim Fibrosa Mais macia Gostosa Super gostosa de mastigar E ai se você fizer um refogadão No capricho Não tem como dar errado Gente Sério Para comer com pãozinho Sabe Para rechear um pastel Isso aqui depois de gelado Deve ficar ainda mais gostoso Nossa faz em casa Faz em casa Você vai curtir Show de bola Eu amei Eu vou fazer muitas mais vezes Na minha casa Olha eu vou tentar Nunca mais jogar casca de banana fora Porque a gente não está podendo perder comida Nessa altura do campeonato Melhor não né Então é isso querida Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Faz ai na sua casa Se você quiser postar Na internet Me marca para eu ver Se quiser deixar mais sugestões De receitinhas Aqui nos comentários Estão aceitando Tá Isso foi sugestão E menina se cuida Usa máscara De preferência Uma que vede o seu rosto Passa álcool gel Sempre Para não tocar o seu olho No seu nariz Tá bom Vamos se cuidar direitinho Que a gente ainda está na pandemia E se cuida Tá bom Eu vou ficar viva Beijo Se alimenta direitinho Bebe água Tchau 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 Tchau